A Aixa Souza, de 9 anos, ficou empolgada ao receber seu uniforme de capoeira na solenidade de abertura do projeto Roda do Bem. Ela até se emocionou ao falar da capoeira. Eu amo muito a capoeira, ela mudou minha vida. Eu participei de um bocado de campeonato e eu amo muito a capoeira. Flávio Moraes, de 13 anos e já com 3 anos de prática na capoeira, vê na iniciativa uma oportunidade de construir um futuro melhor. É muito bacana lá porque estamos tirando da rua, do tráfico, onde eu moro, tem muita coisa assim, muita droga, morte, muita coisa lá. Aí a capoeira me tira de lá, esse negócio não está fazendo coisa ruim. Estou fazendo lá na capoeira. Possibilita um futuro diferente. É, sim. Lançado neste fim de semana por meio de uma cooperação entre a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Brasileiro Cultural, o projeto Roda do Bem irá beneficiar cerca de 100 crianças e adolescentes em dois polos. O Centro Integrado de Operações de Defesa Social, CIODES, em Macapá, e a Escola Estadual Quilombola David Miranda de Souza, no município de Santana. Nós acreditamos que o combate à criminalidade também é feito através de projetos sociais, evitando que as nossas crianças sejam coaptadas. Eles vão aprender a capoeira, mas também vão aprender cidadania, entre outras coisas. Então a gente confirma essa responsabilidade do governo do estado com os projetos sociais e a nossa intenção é cada vez aumentar mais os projetos sociais, tanto aqui em Macapá como nos municípios do interior do estado. Outros 300 jovens no Vale do Jari também terão acesso a atividades de capoeira e suporte socioeducativo durante um ano, em uma ação apoiada pelo Grupo Equatorial Amapá. O projeto contemplaria duas cidades, Laranjal e Vitória. E depois de um contato da SEJUSP e o CIODES, que é a Secretaria de Segurança Pública do estado Amapá, nos propôs uma parceria, através de um termo de parceria, para ceder o espaço. Enfim, achamos interessante implementar o nosso projeto e ampliamos para 400 alunos. O projeto terá duração de um ano. Além da prática esportiva, por meio da capoeira, nós implementamos várias ações ao longo do calendário, à excepção do projeto, que tem uma duração de um ano, era uma duração de um ano. São palestras educativas sobre saúde mental, sobre educação ambiental e outros palestras que estarão inseridos no nosso calendário de atividades para implementar o projeto de capoeira. E por si só sabemos que o esporte é uma ferramenta extraordinária de transformar a vida de crianças e adolescentes e fortalecer para que eles possam se tornar cada vez mais cidadãos de bens. A iniciativa conta com um investimento de quase um milhão de reais proveniente do primeiro edital de seleção de projetos do Grupo Equatorial. A gente conseguiu contemplar cinco projetos aqui na Amapá, pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte e Cultura. O Roda do Bem é mais um projeto, especialmente porque descentraliza um pouco da capital do estado. Nós temos que ter alunos da rede pública de Laranjal do Jari e de Vitória do Jari. Você imagina, no extremo sul do estado, um projeto que vem abraçar 300 crianças que depois da escola, às vezes, não tinham o que fazer. E agora vão ter um projeto levando desenvolvimento social, aspecto cultural. e uma parte disso muito ligada aos projetos e o compromisso do grupo com o desenvolvimento do estado. A contramestre Ilma Cardoso, do projeto Anjos que Gingam, há 14 anos, envolvida no ensino da capoeira para jovens no bairro Pacoval, agora leva seu trabalho ao Polo do Ciodes. Ela atuará diretamente com cerca de 50 crianças de bairros próximos ao centro, oferecendo as aulas de capoeira em um espaço que promete acolher e transformar vidas. A gente veio abranger essa criançada com uniforme, com melhor local de treinamento, onde temos o tatame, temos água. E aí tudo isso vem a brilhantar mais e desenvolver ainda mais o crescimento dessa criançada dentro da capoeira. A capoeira é uma arte maravilhosa que abrange o conhecimento, que ela abre a mente da criança para se empenhar e aprender um pouco mais sobre a nossa história também.